e mandar um salve para o bruno tiozão o bruno é o seguinte ele polícia ali tiozão bebe aí tio o bruno trabalha lá de motoboy lá no espetinho acabei de encontrar com ele não tava gravando tiozão mas tá aqui tiozão é nóis muito obrigado pelo carinho por acompanhar o canal ele é motoboy lá no espetinho tiozão acabei fazendo a propaganda do bagulho é isso aí tio é nóis um salve para você que Deus te abençoe e proteja aí nas suas entregas tiozão e é nóis sempre tamo junto tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então você tá piscando já sabe irmão tá gravando e aí parada em cima da faixa piscando tá então você tá piscando já sabe tá gravando tiozão já estamos aqui nós aqui na correria das entregas é e você que tá pela primeira vez você tá no canal barbeiragem de posto de caldas é um canal que registra rotina de trânsito e das entregas de um motoboy moto filmador é nóis hoje eu quero abordar um assunto com vocês aí tiozão é barbeiragem você vai torcer para o torcer pelo brasil não tiozão vou claro que eu vou eu vou torcer pelo brasil sim tiozão aliás eu torço pelo brasil pela minha pátria né mas não no futebol eu torço para que tenhamos mais saúde mais educação mais segurança de verdade não fica só na promessa não torço sim para que acabe com a corrupção nesse país para que entre um governo lá que realmente vai colocar as regras na população brasileira e que vai tomar as rédeas do poder e vai governar o país de uma maneira decente eu torço sim para que no brasil o que é certo é certo e errado é errado entendeu eu torço sim para que todos os políticos vagabundos e corruptos sejam presos independente se for de partido se não for de partido se for de partido a de partido b eu quero que se dane é bandido é vagabundo é corrupto e cadeia deles tiozão eu torço é para isso eu torço eu torço para que meus filhos possam ter um futuro digno tá com saúde educação que eles possam ter um estudo é para isso que eu torço eu torço para um país justo aonde o vagabundo vai na cadeia o trabalhador seja seja favorecido eu torço para que um cara no brasil que queira colocar um caldo de cana que queira viver honestamente queira vender ao mar que sabe tiozão é nós para que uma pessoa que seja que queira realmente trabalhar honestamente comprar uma mercadoria e honesta e vender e revender essa mercadoria que ele possa ser valorizado esse é o Brasil que eu torço é para esse Brasil que eu torço eu sou patriota eu seus eu aprendi quando eu tava lá acho que desde a quinta série da quinta série em diante eu aprendi e aí é nós o Vitor do Santa Rosária nós só para você tiozão eu aprendi desde a quinta série até as séries maiores né que eu sou da época da quinta série da primeira série né esse negócio de ensino fundamental ensino médio que eu não entendo nada disso aí eu sou antigo eu tenho 44 anos tiozão eu sou das antigas nasci em 1974 e na minha época toda sexta-feira a gente é colocava a mão no peito e cantava o hino nacional brasileiro assistiava a bandeira hoje é dia de assistir a bandeira a gente vai lá cantar a o hino nacional brasileiro todo mundo tinha que saber de cor tinha que saber de cor o hino nacional brasileiro hoje eles não sabem de cor sabe de cor o funk né nada contra quem gosta de funk pelo amor de deus né mas eles sabem até as músicas de cor que eles gostam mas o hino nacional brasileiro eles não aprendem na escola pelo menos na escola que o meu filho tá eles aprendem toda sexta-feira eu moro perto da escola lá eu escuto é eles cantando lá o hino nacional bom então é para esse brasil que eu torço eu não torço para brasil e de copa do mundo aqueles cara lá que você acha rapaz que os caras vão dar o sangue lá dentro lá do campo é dividir no bola arriscado ele ser lesionado para deixar de jogar no clube que paga milhões para eles por ano então eu vou ser sincero para você se eu fosse jogador de futebol e eu fosse jogar uma copa do mundo um amistoso alguma coisa eu ia jogar lá para cumprir para tabela você entendeu eu ia dar um toquinho aqui um toquinho lá se tivesse correr para dar uma dividida lá com o zagueiro eu não ia correr não rapaz você acha que eu ia correr lá e arriscar quebrar um joelho quebrar uma perna ficar lesionado aí ficar dias afastados do que o meu clube lá que paga o salário para mim rapaz já foi a época do cara que jogador de futebol que é jogador de seleção brasileira jogar com raça e determinação acabou rapaz acabou isso aí para com isso tiozão vai nessa que o cara vai dar o sangue lá vai lutar pela seleção brasileira e tem outra os cara ganha milhões parabéns para eles mérito deles que eles continuem ganhando milhões e que dobre os seus milhões que passa a ganhar bilhões agora eu torcer para esses cara eu não vou assistir nenhum jogo da copa tiozão mas nenhum nem do Brasil nem de nada não vou torcer não vou colocar bandeira eu coloco bandeira para transferir para defender o meu país entendeu para ir alguma manifestação pedir mais justiça pedir prisão de corrupto né esse tipo de coisa a hora que tiver que tiver uma dividida que estiver aqui que ir para cima do adversário para poder dividir uma bola eles vão pensar puta merda cara eu não posso entrar duro mano que se eu entrar duro aqui naquele cara que que acontece eu vou perder lá meus milhões lá que eu ganho lá de repente eu fico aí dois três anos sem jogar a bola para me recuperar capaz mesmo é bom é assim que eles pensam você pode ter certeza disso deixa eu fazer uma entreguinha aqui então pessoal que que é isso tiozão para quem não liga a seta tiozão liga a seta para a gente saber para onde você vai tiozão liga a seta então é o seguinte eu sinceramente tiozão eu eu não tenho a mínima intenção e tem outra coisa a gente vai comemorar o que eu falei ah o Brasil foi campeão da Copa do Mundo tiozão os caras encheram os bolsos de dinheiro por trás desses desses jogos desses estádios desse monte de coisa aí da ida da seleção para fora tem isso aí tá cheio de corrupção tiozão tá cheio de acerto e dinheiro aí você entendeu aí depois cara vou pagar lá de bonitão a ganhar a Copa do Mundo porque foram campeão o Ricardo Teixeira quanto de dinheiro que mamou na CBF quanto entendeu para depois me farra foi campeão foi campeão os bolsos deles tiozão e eu não vou perder meu tempo não pagando cinco reais a gasolina e torcer para esses caras aí mano tá bom nada a tiozão mas a o futebol não tem nada a ver com a situação política beleza beleza parabéns que bom que não tem nada a ver né que bom que não tem nada a ver só que é uma opinião minha é uma opinião minha eu não vou torcer não vou torcer para Copa do Brasil na Copa do Mundo eu nem torço nem que ele ganhe e nem que ele perca para mim vai ser indiferente eu não vou comemorar aqui ó porque o Brasil ganhou se ganhou deve ter tido algum acerto para algum lado aí tiozão ou juiz levou que futebol é outra coisa também você acha que tudo que gera dinheiro você acha que não tem coisa obscura por tempo atrás tiozão tá capaz mesmo ainda mais que quando mexe com milhões e bilhões você entendeu aí depois o cara não sabe porque que o juiz apita uma falta que não houve porque que apita um pênalti que não houve pode até ser que foi um erro do juiz mas vai saber nesse Brasil que é corrupto que as pessoas são corruptas que todo mundo é corruptível se não houve um acerto para ele poder entregar o jogo então eu vou torcer perder meu tempo torcer para seleção brasileira vou nada tiozão eu vou é trabalhar entendeu é trabalhar durante o jogo tomara que venha um monte de marmita que eu vou sair para entregar se o patrão fala não pode sair eu vou sair eu vou defender o meu pão de cada dia levar o sustento da minha família para minha casa é isso que eu vou torcer eu torço sim por um Brasil eu sou patriota mas eu torço por um Brasil de verdade não de jogo de futebol eu torço para um país que eu vivo que eu nasci que eu cresci e que fui educado aqui dentro desse país às vezes eu digo que eu não tenho orgulho de ser brasileiro pelos brasileiros que tem aqui dentro mas por mim mesmo eu tenho orgulho de ser brasileiro que o meu pai minha mãe me ensinou e me deram educação beleza essa é a minha opinião diga não a torcedor de Brasil de Copa do Mundo tô fora tiozão tô fora isso aí foi uma coisa que inventaram só para vocês esquecerem os problemas do Brasil sai dessa tiozão para mim não cola isso não é bom de jeito nenhum é nós amém meu irmão glória a Deus pela sua vida que bom que você tá aí para receber mais uma porção da palavra salmo 56 salmista tá dizendo todavia quando o medo me atacar eu confio vou confiar em Deus quando o medo te ataca quando situações ruins esquisitas vem para tua vida você confia em quem você confiar numa pessoa você precisa conhecer essa pessoa você só deposita sua confiança você confia você só deposita sua confiança depois que você conhece passa um tempo junto aquela velha história de comer um não não é um quilo de sal é um saco de sal de 60 quilos demora muito tempo e aí você começa a conhecer e se essa pessoa ela for aprovada por você você vai confiar em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei o que me poderá fazer o simples mortal às vezes né situações e notícias e coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente às vezes não é apavorado com medo mas é um simples mortal meu amigo que poderá me fazer um simples mortal quando eu confio no Deus que é imortal Davi um dia ele disse assim é o meu Deus que criou os céus e a terra de onde virá o socorro meu socorro vem do meu senhor que criou os céus e a terra eu tô sendo atacado por isso é isso a notícia ruim e aí quando você confia em Deus você conhece um Deus que criou o céu e a terra que que é menor que o céu e até aqui que é maior do que o universo meu irmão nós estamos falando estamos falando desse Deus do poder e da autonomia do alcance desse Deus que pode socorrer pode livrar que você pode correr para ele quando você for atacado quando o medo vier sobre a tua vida amém conheça o senhor você vai confiar você vai conseguir superar os obstáculos da sua vida amém amém a 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 e a a a a a Obrigado.